As condições de La ilaha illallah Pergunta, quais são as condições de La ilaha illallah A resposta, as suas condições são sete. A primeira condição, o conhecimento, do seu significado, a sua negação e afirmação, que é o oposto da sua ignorância, Allah diz, portanto sabe que não há outra divindade digna de ser adorada além de Allah. Usman narrou que o mensageiro de Allah que é paz e as bençãos de Allah estejam com ele, disse, Aquele que morrer e souber que não há outra divindade digna de ser adorado além de Allah irá entrar no paraíso. A segunda condição, a convicção. E aquele que o disser deve estar convicto do significado dessas palavras com uma firme convicção porque a fé não enriquece exceto com o conhecimento que traz convicção e não o conhecimento duvidoso. Allah diz, os verdadeiros crentes são apenas aqueles que depois de quererem Allah e seu mensageiro, não duvidam acerca do que vem da sua parte. E se esforçam arduamente no caminho de Allah com suas riquezas e suas vidas. Esses é que são os verazes. Portanto, foi colocada a condição de serem verdadeiros na fé em Allah e no seu mensageiro, não duvidam, significa não têm certezas. A Burara narrou que o mensageiro de Allah que é paz e as bençãos de Allah estejam com ele, disse, Eu testemunho que não há outro ser digno de adoração exceto Allah e que eu sou o mensageiro de Allah. Não irá encontrar Allah com essas frases ou serve que não tem dúvidas quanto a isso exceto que irá entrar no paraíso. Terceira condição, a aceitação. De tudo o que é necessário nestas palavras com o seu coração e a sua língua e Allah já contou-nos as histórias e as notícias de passado, da sua salvação para quem aceitou estas palavras e a destruição para quem rejeitou e negou estas palavras. A quarta condição é a submissão ou rendição, por causa da sua evidência que é o oposto por não seguir isso. Allah diz, e quem submete seu rosto somente a Allah e é benfeitor então sem dúvida segurou-se ao mais firme dos apoios. Ou seja, em La ilaha illallah, e para Allah é o desfecho de todos os assuntos. E o significado de submeter o seu rosto é render-se. E ele é benfeitor, monoteísta. E aquele que não submeter o seu rosto é para Allah e não for benfeitor então não irá conseguir segurar-se com firmeza. Allah diz, e quem não crê que sua tristeza não tem tristeça, a nós será o seu retorno, após a morte, então informá-los-emos acerca do que praticavam. Quinta condição, a veracidade. Que é contrário a mentira e a dizer isso convicto do coração, com harmonia no que existe entre o coração e a língua. Allah diz, acaso julgam as pessoas que só por dizerem que queremos serão deixadas, em paz, e que não serão testadas. E de facto testámos os seus antepassados. Para que Allah distinguisse aqueles que falavam a verdade. E para que distinguisse aqueles que eram mentirosos. Muaz Bin Jabal narrou que o mensageiro de Allah que é paz e as bençãos de Allah estejam com ele, disse, não há ninguém que testemunhe que não há outra divindade digna de adoração exceto Allah e de que Muammad é seu servo e mensageiro, verdadeiramente do seu coração. Exceto que Allah proíbe para ele o inferno. Sexta condição, a sinceridade. Significa purificar as ações de qualquer tipo de contaminação do shirk, politeísmo, Allah diz. Sabei que é somente para Allah a devoção sincera, exclusiva. Aburara narrou que o mensageiro de Allah que é paz e as bençãos de Allah estejam com ele, disse, as pessoas que mais irão merecer a minha intercessão, será aquele que disser. La ilaha illallah. Com sinceridade do seu coração e língua. A sétima condição é o amor, por estas palavras e do que é necessário e indicado para isso. E pelos seus seguidores em todo o mundo que implementam as suas condições e irritação por algo ou por quem a contrariar. Allah diz, e ainda entre as pessoas, a quem toma outros para adoração além de Allah, amando-os como deveriam amar Allah, mas os crentes são mais fortes no amor Allah. Allah. Ana se narrou que o mensageiro de Allah que é paz e as bençãos de Allah estejam com ele, disse, Nenhum de vós irá ter uma fé completa até que eu seja mais querido para ele do que os seus filhos, os seus pais e toda a humanidade. E Allah sabe melhor.